Hã? Não Não Isso aqui eu vou explicar pra você, ó Tá vendo aqui? Isso aqui você só corre o dedo aqui, tá vendo? Você corre o dedo aqui Aí você coloca aqui, ó Ela tá piscando ela, não tá? Aí você vai apertar aqui nesse botão Agora você vai vir escrever ai agora Não, aqui você não aperta mais não Aperta fora Clica no carrinho. Agora você vai escrever o seu a senha Olha lá, tem que colocar lá Fazer assim primeiro Aí tá piscando agora pra escrever Você com o tempo vai aprendendo, entendeu? Sete Aí depois que você fez isso Tem que apertar aqui, entra Tá vendo? Aí abre Agora vocês deixam assim, você vai ver Se você parar um pouquinho, vai abrir a proteção de tela Você vê daqui um minuto abre, você vai ver Pimbal, que pimbale de joguinho Pimbale de joguinho, você não vai pimbal Deixa eu ver E o perfume aí, Bruno, o que você achou? O que é isso aí? Lequeado aqui Lequeado aqui Olha o negócio de chupar aí, né, Bruno? Que chica Gostou, Bruno? Isso aqui é o papel dessa instrução Não tem outro lá dentro O sujeito muito diferente O tipo de sujeito Aqui, ó Ah, perto aqui, ó Aqui, gente, ó Aqui, Bruno, ó Olha o negócio de colocar a mão, para, ó Fica sem colocar a mão, pra você ver Você não lembra de você, não? Ó Ah, não lembra de você, ó Ah, não lembra de você, não? Ele vendeu Eu também Você vai ver que eu fui Vendeu, tá? Tá, não lembra de você, não? Olha o sujeito O sujeito está ruim, tá? O sujeito está muito gostoso, não, Sabá Tá, não lembra de você, não lembra? Olha que coisa aí É, aqui Na porta ali, né? Fica em vez Daqui a pouco, ó No sofá Favei Aqui estava o que? Aqui estava Aqui estava Hã? Aqui ele estava Aqui Aí, Bruno, ó Você mexer qualquer teca, para, tá vendo? Tá vendo? Aí aqui, ó Para a proteção E você tem cabelo da vez Vai com o dedo devagarzinho Vamos acessar agora Devagarzinho No carrinho você clica Aí Agora você digita o seu nome Tá, olha aqui Se no caso você errar Você vem nessa teca comprida aqui Para errar, tá vendo? Aqui, ó Você apaga tudo, ó Tã, 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 tã Vai outra vez Se errar, você volta por ali Entendeu? Aí depois que você digitou tudo Você bate na grandona aí, ó Isso Entendeu? Aí que tem uns tempos Você entrar Depois você vai caçando aí, tá? Aí você tem que ir aprendendo Aí isso Aí vai no abrir Ela abre Clica nele Clica nele E o que mais atrapalha E o que mais atrapalha ela hoje É a fraqueza Mas eles falam que é no derrame mesmo, né? Não, não é que eu peguei não Não, não é que eu peguei não Não, não é que eu peguei a compra Tem vezes que ela não está comendo bem Mas só que ela não tem tempo de alimentação E aí, Bruninho, você gostou? Não tem tempo de alimentação Mas se ela está sozinha também, a minha mãe está comendo Assim, a minha mãe está comendo Não tem tempo sentado No outro dia, ela passa demais e deitada E ela passa demais e deitada Aí a minha mãe me fica fraca Aí ela não facilita muito Aqui, Bruninho, te explicar o seu Você vem aqui, ó Vem aqui Ops É Lançar a bola Mas tem um jeito aqui Peraí, vamos te mostrar o seu, Bruninho Peraí Vamos te mostrar um jeito Que é melhor, quer ver Vou mexer isso aqui Pela inteira Pessoas sofrem muito Porque E cá, se tem um botão aqui Quer ver? E esse que volta, tá vendo? Aqui Aqui A gente coloca o Super ,